Bom, como eu vou fazer com linha escura, tá? E vocês podem ser que não enxerguem. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no branco, tá? E vou fazer aqui no azul, tá bom? Aí fica mais fácil assim, eu acho. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, tá? Eu vou pegar aqui por baixo, na argolinha, ok? Então, vou pegar aqui, ó, no azul. E aqui eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse leque, tá bom? E aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos. Faço uma correntinha. Então, eu vou prender aqui, ó, nesse espaço, ok? Então, eu vou pegar aqui no azul, no meio do leque, e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui no leque. Olha só. Aqui no leque, tá? E faço três pontos altos, pra terminar o leque. Dois e três. Passo para o próximo leque, aqui. E faço mais três pontos altos. Uma correntinha. E vou prender aqui, ó, bem no meio, tá bom? Então, pegando por baixo, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui, e termino com três pontos altos. Um, dois, e três. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto alto. Ok? Agora, eu vou prender. Aqui, ó. Entre um ponto e outro. Dessa forma, ó. Tá bom? Vai ficar um ponto desse lado, um ponto desse lado. E bem no meio. Ok? Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Tá? Dou uma laçada. E volto aqui, fazendo mais um ponto alto. Uma. Aqui, duas. Três correntinhas. Aqui, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, um ponto alto. E vou repetir novamente, ó. Entre um ponto e outro, tá? Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui, um ponto baixíssimo. Volto aqui, novamente. E faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, eu vou repetir o leque. Um ponto alto. Um, dois, 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 três. Uma correntinha. E prendo aqui, ó. Tá? Com um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. E volto aqui, pra terminar o meu leque. Fazendo um ponto alto. Um, dois, dois, três. Passo para o próximo leque. E faço aqui, mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha. Prendo aqui, nesse espaço, com um ponto baixo. pegando por baixo. Sempre assim, tá? Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui, pra terminar o meu leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pegar aqui na argolinha, tá? Do cantinho. E vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui no leque, no próximo leque. E vou terminar aqui o motivo, tá? Olha só. Então, a primeira emenda vai ficar assim, ok? Então, aqui é o primeiro. Aí, eu emendei esse, tá? E depois, esse daqui, ok? Agora, o outro, eu vou emendar aqui, ó. Eu vou pegar aqui a peça, tá? E vou emendar aqui, ó. Assim. Ok? Juntamente com esse. Eu estou explicando aqui um modo de emendar assim, tá? Pra se vocês forem fazer uma peça já triangular, tá bom? Aí, vocês podem estar emendando dessa forma. E eu vou mostrar de uma outra forma de como emendar, tá? Que essa parte aqui, ó, tá? Onde tiver essa parte, aqui vai ter um pedacinho pra vocês emendarem também. Pra ficar diferente. Igual o chale que eu estou postando aí pra vocês. Ok? E aí, ó, tá?